Bom dia, bom dia, bom dia, dia 26 de novembro do ano de 2021, 9 horas e 7 minutos, horário oficial de Brasília, estamos entrando aí no ar mais uma vez ao vivo e a cores para todo o planeta Terra, mais uma live aí do nosso querido Ponto de Virada, bom dia a você que está chegando agora, dia 26 de novembro do ano de 2021, que seja um dia absolutamente maravilhoso, que seja um dia absolutamente especial na história da sua vida, que seja um dia de transformações, que seja um dia de reconhecimentos, que seja um dia de ganho de consciência de como você pode se tornar uma pessoa muito melhor do que você é hoje, do que você foi ontem ou do que você foi até mesmo agora pela manhã, como nós através do amor que nós devemos sentir por nós, como através do amor próprio, essa força que nós permitimos sentir cada vez mais, com cada vez mais intensidade, pode modificar completamente a nossa história de vida, como nós através desse sentimento de carinho, de respeito, de amor por nós, podemos mudar completamente a forma de nós pensarmos, a forma de nós sentirmos as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas ações e com isso mudarmos completamente todas as áreas da nossa vida e a forma de nós passearmos por essa existência terrena, por este momento em que nós estamos aqui vivenciando as nossas vidas, como através desse sentimento maravilhoso de amor que nós todos devemos ter por nós, podemos mudar completamente as nossas programações mentais, os nossos hábitos emocionais, causando maior quantidade de bem-estar ao nosso corpo e nos conectando, aumentando a nossa energia de vida e nos conectando a fonte de amor divina que nos criou, que criou tudo que existe, que criou o universo, que criou o mundo, que criou você, que criou a todos nós, como através desse sentimento do amor que nós devemos ter por cada um de nós, podemos alterar completamente as nossas programações internas, a forma como nós viemos vivendo a nossa vida e daqui para frente que seja tudo diferente, daqui para frente que seja tudo muito melhor, daqui para frente que corra tudo de uma forma mais tranquila, mais suave, mais em paz, mais harmoniosa, mais feliz, mais saudável, mais abundante, como nós podemos mergulhar no oceano de abundância da vida, da saúde, da felicidade, do amor, da paz, da tranquilidade, como nós podemos fazer para nós nadarmos placidamente nas águas da paz, da plenitude, da felicidade e do amor. Não é difícil, claro que se nós não treinarmos isso, claro que se nós não praticarmos isso diariamente, claro que se nós não intencionamos isso, nós jamais conseguiremos, ou seja, as nossas resistências internas a este estado de ser, a este estado de espírito, tranquilo, em paz, harmonioso, calmo, calma, não tem nada a ver com a cultura que nós vivenciamos a nossa história nessa sociedade, no planeta até o presente momento, ou seja, nós vivemos e somos frutos de uma cultura de dor, de sofrimento, de angústia, de tudo é difícil, de que você tem que viver num estado de absoluta impaciência, de absoluto desespero, angústia, ansiedade, que nos leva aí à depressão, a diversas decorrentes, incorrências mentais, emocionais, justamente porque a sociedade, o mundo como ele é hoje, de certa forma, nos impõe isso, é uma loucura, mas é isso que foi plantado dentro de cada um de nós, crescemos assistindo as pessoas, né, cada vez mais vivenciando aí suas dificuldades terrenas, situações agudas, difíceis, complexas e como as pessoas à nossa volta nos impõem um comportamento paralelo, de sofrimento, de dor, de angústia, quero dizer um negócio para vocês hoje, nada disso, nada disso está correto ou faz sentido, nós somos apenas um reflexo de uma sociedade que cresceu, se desenvolveu e ainda não entendeu o quanto que a vida pode ser muito mais expansiva, amorosa, feliz, mais tranquila do que isso, que nos apresentam como um comportamento normal, todos nós crescemos ouvindo que o mundo é sofrimento, que a vida é dor, que as coisas são muito difíceis, que tudo é muito difícil, na verdade, se prepara que hoje eu vou dar uma virada na tua cabeça, se prepara mesmo, na verdade, difícil mesmo, difícil mesmo, é nós vivermos a nossa vida intencionando que o mundo seja da forma como nós queremos, um lugar perfeito e que as pessoas ajam da forma como nós gostaríamos que elas agissem pessoas perfeitas, quando na verdade, a imperfeição, no caso, a falta de treino, né, no equipamento humano, ela é nossa, ou seja, a forma como nós reagimos às pessoas e ao mundo é que é absolutamente equivocada, no sentido de nós não termos a habilidade mental e emocional de darmos conta a diversas situações que se apresentam em nossas vidas, nós não temos as habilidades, o treinamento é suficiente para darmos conta mental e emocionalmente, falando daquilo que acontece em nossas vidas, e nessa dicotomia humana, nós ficamos almejando que o mundo seja perfeito, que as pessoas sejam perfeitas, quando na verdade, tudo isso nada mais é do que um extenso campo de treinamento para que você se torne cada vez mais perfeita, cada vez mais perfeito, ou seja, nós, é que estamos recebendo o treinamento e ficamos exigindo da escola dos professores que eles todos sejam absolutamente perfeitos como nós gostaríamos que eles fossem, que o mundo fosse, mas, na verdade, quem está sendo treinado, sendo treinada para se transformar em pessoas absolutamente grandiosas, pessoas repletas de amor, repletas de luz, repletas de paz, pessoas harmoniosas, pessoas que vivem momentos aí de placidez, momentos de paz, momentos de tranquilidade, somos nós, quem está tendo que aprender a lidar com o mundo, somos nós, o mundo espera, a vida espera, que nós sejamos cada vez mais grandiosos, cada vez maiores, nas nossas intenções de amor, de luz, de paz e de tranquilidade, em rebate a isso, nós ficamos almejando que o mundo seja absolutamente perfeito, maravilhoso, que as pessoas sejam perfeitas, maravilhosas, como nós gostaríamos que o mundo e que as pessoas fossem. Enquanto nós trabalharmos dessa forma, dentro de uma cultura em que tudo tem que ser muito difícil, em que tudo tem que ser carregado de muita dor, em que tudo tem que ser carregado de muito sofrimento, nós fomos nos tornando viciados, viciadas nesses estados de dor, de sofrimento, de angústia. Quantas vezes nós já não participamos de rodas de conversa, em que as disputas eram justamente para ver quem estava sofrendo mais, quem estava levando uma vida mais difícil, quem estava levando uma vida pior, né? Ah, eu tive um problema lá no meu trabalho. Ah, e eu fui demitido do meu trabalho. Ah, e eu fui demitido do meu trabalho e minha mãe está no hospital. Ah, e eu que fui demitido do meu trabalho, minha mãe está no hospital e meu pai faleceu há três meses. Ah, e eu que estou demitido do meu trabalho, minha mãe está no hospital, meu pai faleceu e também o meu filho está com um problema muito sério, muito grave e tal. Ou seja, quanto mais dor, quanto mais sofrimento, quanto mais angústia, parece que nós estamos dando uma justificativa para o mundo de que nós estamos num estado em que tudo, todos esperam que nós estejamos. Se você começa a vivenciar um estado de paz, de tranquilidade, de luz, de amor, de felicidade na sua vida, você vai ver o quanto as pessoas à sua volta vão começar a estranhar. Se você começa a falar que determinada situação, que explicitamente é uma situação difícil e você começa a falar, não, isso é fácil, isso é muito tranquilo de ser resolvido, isso aí vai ser resolvido de forma muito fácil e muito tranquila. Você vai ver como as pessoas vão começar a estranhar quem você é, vão começar a te chamar de louco, de louca, vão começar a falar, mas você está realmente dispondo da sua sanidade mental, né? Porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo e tudo mais e você vai falar simplesmente assim, é, eu sei, mas é porque isso aí faz parte, né? Isso aí acontece, né? Nós estamos aí num universo em movimento, num planeta em movimento, as coisas acontecem, né? E, enfim, o que eu posso fazer, né? Ficar aqui remoendo minhas dores, remoendo meus sofrimentos, só para eu parecer uma pessoa normal para os outros, só porque é louvável sofrer, é como se eu estivesse recebendo uma medalha de honra pela quantidade de sofrimento que eu abarco dentro de mim, só para eu ganhar um troféu pela quantidade de dor que eu tenho segurado dentro do meu peito? Será que é isso mesmo o normal, o certo a se fazer? Ou é simplesmente ter um entendimento maior de tudo e de todos? Saber que o mundo não vai ser perfeito como nós gostaríamos, mas sim é perfeito no intuito de transformar você cada dia mais numa pessoa muito maior, muito melhor do que você é hoje, que não, as pessoas não são perfeitas, isso faz parte do mundo em que vivemos e isso é maravilhoso porque cada embate, cada dificuldade, né? Cada arranho nas relações que nós temos só está tentando nos transformar numa pessoa muito melhor e numa pessoa muito maior, quando nós vamos ter a plenitude da consciência de que em paz, em tranquilidade e repletos de amor, tudo ficará muito mais fácil nas nossas vidas, tudo ficará absolutamente muito mais tranquilo de se levar, de se resolver nas nossas vidas. Quando nós vamos ter a plenitude da consciência de que cada sofrimento, cada dificuldade que nós vivenciamos em nossas vidas, a partir do momento que nós reagimos em paz, em tranquilidade, tendo um entendimento e a consciência limpa de que isso tudo é parte do mundo em que nós vivemos, então não adianta, né? Nós temos sempre duas escolhas, sempre ou mergulhar na dor ou mergulhar no sofrimento que nada mais é do que um hábito emocional viciado da maioria dos seres humanos ou nós encararmos as coisas com mais tranquilidade, com mais calma, com mais serenidade, com mais entendimento sobre as coisas fazem parte do mundo em que nós vivemos. Não, ele não vai ser como nós gostaríamos que fosse, porque esse não é o nosso trabalho aqui na Terra. O nosso trabalho é nós nos tornarmos tão perfeitos quanto gostaríamos que as pessoas e o mundo a nossa volta, assim fosse. Então, é como a criança que vai fazer uma prova de matemática e esperava que o professor de matemática botasse lá três questões muito fáceis de serem resolvidas, muito tranquilas. Ah, bota aí um mais um quanto é, dois mais dois quanto é e três mais três quanto é. Ah, que maravilha, o professor de matemática fez uma prova maravilhosa e agora, agora sim, o professor de matemática fez uma prova espetacular. Eu respondi, eu sabia todas as questões, tirei dez e está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Não é assim que nós vamos ser treinados para sermos pessoas muito melhores, mas não desesperar, não sofrer, não mergulhar nos hábitos emocionais que a sociedade considera que você deva passar. Vivemos essa cultura da dor, do sofrimento, da angústia, do tudo é muito difícil, tudo tem que ser na base do sofrimento, tudo tem que ser na base da dor, do suor e das lágrimas. Essa cultura formou aí a nossa querida revolução industrial, a forma como nós trabalhamos hoje, né? Relacionamentos são sofrimentos, são angústias, são dores, né? O trabalho tem que ser uma coisa desesperadora, ganhar dinheiro então é uma tarefa impossível, né? Tudo é muito difícil porque nós vimos os nossos pais, as nossas mães, as pessoas à nossa volta vivendo dessa forma. Nós vimos todos todos eles, né? Mergulhados na sua falta de evolução, vivendo todas as dificuldades, todas as angústias de um mundo imperfeito, né? De um mundo que exigia que as pessoas vivessem em dor e sofrimento. É muito louco isso. Na verdade, né? Enaltecemos muito mais o sangramento do mensageiro do amor na cruz do que os ensinamentos que ele nos trouxe de amar indefinidamente, de amar absolutamente, né? Esta força divina de amor que nos criou a nós mesmos e a todas as pessoas, né? Enquanto o amor devia estar sendo enaltecido, enquanto o amor deveria estar sendo atônica da existência humana, o que é atônica, o que é enaltecido é o sangramento na cruz, né? Ou seja, eu me sacrifiquei por todos, né? E isso faz com que todos nós inconscientemente busquemos essa dor, esse sofrimento para nós nos tornarmos dignos de viver numa sociedade que é regida pela dor, pelo sofrimento, pelas dificuldades e pelas angústias. Nada disso é, na verdade, o caminho correto. Nada disso é o que o universo e a vida estão esperando de você. Nada disso, né? Isso é somente uma forma inconsciente de nós estarmos à altura da sociedade baseada na cultura da dor, do sofrimento e da angústia. E assim nós nos sentimos normais, inseridos. Quanto mais dor, quanto mais sofrimento, quanto mais angústia, mais normal eu sou. Na verdade, caminho errado, absolutamente errado. Quanto mais domínio nós tivermos das nossas mentes, das nossas emoções, do nosso funcionamento como seres humanos, né? E mais domínio é mais amor, mais domínio sobre si próprio, é mais amor próprio. Quanto mais nós tivermos isso, mais nós teremos a capacidade de levarmos uma vida que flui em experiências absolutamente maravilhosas e agradáveis. Por que isso? Por que? Nossas mentes subconscientes, né? Estão sempre, sempre, embora você não veja, não perceba e não saiba disso, muitas vezes, ela está sempre atraindo para nossa existência aquilo que está embutido no seu interior. Então, a necessidade de vivenciarmos dor, sofrimento e angústia, nada mais é do que um reflexo inconsciente daquilo que está armazenado dentro de cada um de nós. Afinal de contas, vimos as pessoas passando por isso, vimos os nossos pais vivenciando isso, nós fomos registrando. O mundo é difícil, é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, as pessoas sofrem muito, tudo é muito complicado, tudo é muito complexo, né? Quantas guerras, holocausto, tristezas, sem fim, nós fomos assistindo, e agora, também, nesse ocorrido aí no planeta, desde março do ano passado, nós vamos vendo as pessoas em absoluto sofrimento, em absoluta dor, em absoluto desespero, né? Então, nós vamos registrando isso dentro de cada um de nós. Vamos armazenando essa imagem como a imagem que nós devemos espelhar na nossa vida, e com isso, nós vamos atraindo cada vez mais dificuldade, cada vez mais sofrimento, cada vez mais dor, cada vez mais angústia. Isso é uma forma inconsciente do ser humano se posicionar num mundo, num planeta absolutamente complexo, difícil, baseado e que enaltece a dor, o sofrimento e a angústia, como algo louvável. Na verdade, infelizmente, não tem nada de louvável nisso, não tem nada de bonito, de merecedor, de meritório, você ficar vivendo em dor, em sofrimento e angústia. Não tem nada de bom nisso, absolutamente nada de bom nisso. É só uma resposta inconsciente, boba, que nós damos à sociedade e ao mundo que nos ensinou que sofrer faz parte, é bom, que sentir a dor faz parte, é bom, e que o mundo é um lugar muito difícil de se viver. Então, você imagina, a sua consciência impõe a você que o mundo é um lugar difícil, que a dor faz parte, que o sofrimento faz parte, e que todos nós vamos viver aí, como as pessoas gostavam de falar, nesse vale de lágrimas, que é o planeta Terra, absolutamente. Com isso, com essa semente plantada dentro de cada um de nós, o que nós esperamos atrair para as nossas vidas? O que nós esperamos trazer para perto de nós, trazer para as nossas experiências? Mais dor, mais sofrimento, mais angústia, e agora sim, nós estamos afinados com a sociedade. Ao invés de nos afinarmos com a força de amor universal, que nos criou com a potência de amor, de luz, da qual todos nós somos feitos, né? Que é justamente ter entendimento sobre as imperfeições de uma sociedade que ainda está evoluindo, sobre as imperfeições das pessoas que ainda estão evoluindo, e assim, nós, cada vez mais, termos paz, tranquilidade e amor dentro de cada um de nós, tendo a consciência, a certeza absoluta, né? Plantarmos uma semente diferente dentro de cada um de nós, de que nós temos que ter a consciência de que as coisas são dessa forma, não é o mundo que tem que ser perfeito, não são as pessoas que tem que ser maravilhosas e perfeitas, mas sou eu, dentro do meu trabalho de existência terrena, que tenho que, cada vez mais, me tornar um ser humano perfeito, como você nasceu para ser, um ser humano absolutamente grandioso, maravilhoso, repleto de luz, repleto de amor, que viva a vida em absoluta e plena felicidade, alegria, tranquilidade, paz, que não, as coisas não são tão complicadas quanto nós gostamos, né? de justificar nas nossas cabecinhas, que não, as coisas não são tão complexas como nós construímos nas nossas programações mentais antiquadas, velhas, né? Que não fazem mais jus a um entendimento maior de que nas coisas acontecerão, as pessoas, né? Não são perfeitas, o mundo não é perfeito e eu que tenho que saber reagir da melhor forma, cada vez mais da melhor forma, né? Em tranquilidade, em serenidade, em paz e amor. Isso quer dizer que eu não vou chorar, né? As tristezas que, porventura, possam ocorrer na história da minha vida, absolutamente, nós vamos chorar? Sim, mas nós vamos chorar e depois nós vamos respirar e vamos saber que as coisas acontecem dessa forma e que nós estamos aqui para aprender a reagir, estamos aqui para aprender a ficarmos cada vez mais em paz, a ficarmos cada vez mais tranquilos, porque quanto mais em paz você tiver, quanto mais tranquila, quanto mais tranquilo você tiver, quanto mais sereno, quanto mais serena você tiver, mais serenidade você vai ter na sua vida, é isso que você vai atrair para a sua existência, mais tranquilidade, mais paz, mais harmonia. Quando a vida perceber que não adianta mais ficar te provocando, que você não sai mais do seu eixo de paz, de tranquilidade e de amor, ela deixa de te provocar, ela deixa de te cutucar. Vocês lembram na escola, quando tinham aquelas pessoas, os alunos, que provocavam determinados alunos e quanto mais aqueles alunos reagiam negativamente, o chamado hoje bullying, quanto mais aqueles alunos reagiam de uma forma nervosa e alterada, mais eles eram provocados, que a pessoa, o aluno que não reagia na escola, as provocações, que achava graça, que dava uma risada e seguia em frente, esse não tinha graça de ficar provocando. A garotada não achava graça em ficar provocando e cutucando aquele aluno que não ligava, que não se perturbava, mas aquele aluno que reagia com raiva, que ficava enlouquecido, era esse que a galera gostava de provocar, era esse que a galera gostava de cutucar. É assim com a nossa vida. Quanto mais em paz, quanto mais tranquilo, quanto mais sereno, quanto mais você tiver dentro de você a consciência de que não, o mundo não é difícil, a vida não é sofrimento, nem dor, nem dificuldade. O que é difícil é simplesmente nós termos domínio sobre nós e a forma como nós reagimos a tudo que acontece. Essa é a grande dificuldade. A única dificuldade, o único trabalho a ser feito é dentro de cada um de nós. É na harmonização da nossa mente, dos nossos pensamentos, da nossa consciência, na harmonização das nossas emoções, na tranquilidade com que nós vamos vivenciando as nossas emoções. É o amor que nós devemos ter por nós, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que fazem com que nós conseguimos transformar o mundo num lugar muito melhor e as pessoas em pessoas muito melhores. Simplesmente trabalhando dentro de cada um de nós. Porque é a única coisa difícil que existe na Terra, é a sua capacidade de reagir muito bem, cada vez melhor, cada vez mais serena, cada vez mais sereno, cada vez mais tranquila, cada vez mais tranquilo a tudo que lhe acontece na vida, a tudo em volta. É muito fácil nós percebermos isso, né? Quando, por exemplo, se você pega, se você está saindo atrasado de casa, tá? Vamos dizer que você mora em um prédio, tá? Se você está saindo atrasado de casa ou atrasada de casa e você vai lá tentar pegar o elevador e por acaso o elevador está fechado, está fechando, né? E você não consegue entrar no elevador, aí ele vai descer mais uma quantidade de andares, né? Isso já te dá, já te dispara um gatilho na nossa mente, né? Da dificuldade do, ah, meu Deus, eu vou me atrasar, vai dar tudo errado. E se eu chegar atrasado no trabalho, o meu chefe vai reclamar. E se eu não chegar na hora do meu compromisso, não sei o que, não vai acontecer. E etc, 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 etc. Um simples, um simples não pegar um elevador vai causando uma profusão de pensamentos negativos, um disparo complexo de pensamentos negativos e de dificuldades que vão simplesmente fazer com que realmente, né? Isso que está jorrando na sua cabeça vá se tornar uma grande realidade. Isso é para as coisas muito pequenas, isso é para as coisas muito grandes, né? Quando nós enfrentamos um problema com uma pessoa, né? Por exemplo, nós simplesmente falamos, Ai, meu Deus, essa pessoa, por que que essa pessoa e assim, não sei o que, por que que ela falou isso, por que que as pessoas são desse jeito, por que que tem que ser assim, por que que isso, por que que aquilo... Isso vai gerando uma quantidade infinita de pensamentos e consciências negativas dentro de nós, fazendo com que a vida depois vai espelhar justamente tudo isso que nós estamos pensando, tudo isso que nós estamos nos conscientizando, estamos criando a consciência da dor, do sofrimento, da dificuldade. Então, nós todos nos tornamos viciados nesse estado de dor, de sofrimento e de angústia. Nós todos vamos gerando constantemente, a cada pequeno obstáculo que nós enfrentamos na nossa vida, cada pequeno tropeço que nós damos no nosso caminhar, gera uma profusão desgraçada de pensamentos, tá? Que vão gerar sentimentos ruins, negativos e assim nós vamos aumentando cada vez mais a nossa capacidade de atrairmos mais do pior, de atrairmos mais coisas terríveis. Ou seja, é um funcionamento habitual, viciado da maioria dos seres humanos. Por isso que todos consideram normais as pessoas que vivem em dor, em sofrimento e angústia, porque isso é normal para todos, é normal para todas. Uma vez que ser humanos, muito raro, muito raro, seres humanos têm uma capacidade de domínio mental e emocional que faça com que realmente ele saiba reagir de uma forma muito melhor a tudo o que lhe acontece. Ele não é um refém, uma vítima dos acontecimentos e das circunstâncias, pelo contrário. Ele é um criador tranquilo e tranquila de coisas absolutamente maravilhosas que virão até ele nessa existência. E isso falando, desde as coisas mais graves às coisas menos graves. Para o ser humano é comum e anormal o estado de dor e de sofrimento. É um vício. É um hábito emocional, mental. É uma programação viciada da qual todos nós devemos nos livrar. Simplesmente criando a consciência a cada dia que passa que o mundo é perfeito porque ele está te treinando para se tornar uma pessoa melhor. O que é uma pessoa melhor? Uma pessoa que tem mais amor por si própria, mais tranquilidade, mais paz, mais calma, mais suavidade, mais plenitude na sua vida. Menos vítima de medos, de angústias, de sofrimentos e de dores. Isso é uma pessoa maior. O que é que as pessoas não vão ser perfeitas como você sonha que elas sejam. Por que as pessoas são assim? Por que as pessoas fazem assim? Porque elas estão te treinando para ser melhor, meus queridos e minhas queridas. Porque elas estão fazendo o trabalho delas de te ajudar a aprender, a reagir melhor a tudo que lhe acontece. Só por isso. Por isso que as pessoas são assim. Então, quando você perguntar de novo para você, um dia desses, por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas são dessa forma? Porque elas estão justamente nos seus processos de crescimento, de evolução, e elas estão te trabalhando. Trabalhando para você se tornar uma pessoa mais grandiosa, no intuito de saber como reagir cada vez melhor às coisas que lhe acontecem, a forma como as pessoas agem, a forma como as pessoas pensam, a forma como as pessoas se relacionam com você. O mundo não é um lugar de dor, de sofrimento e de angústia. O mundo é um lugar onde as coisas devem ser fáceis, tranquilas, suaves, harmonizadas. A única dificuldade que existe no planeta Terra está dentro de cada ser humano na sua inabilidade de lidar com seus pensamentos e com as suas emoções. É só isso. Essa é a única grande dificuldade. O resto, tudo, a partir do momento que você começa a ter habilidade de ter domínio sobre a sua mente e sobre as suas emoções, sabendo cada vez melhor como você pode reagir de forma amorosa, cada vez mais com você próprio, com você própria, a tudo que lhe acontece, aí as coisas vão naturalmente se tornando cada vez mais fáceis. Você já não é mais aquele aluno, aquela aluna que fica enlouquecido, enlouquecida a cada provocação que a vida lhe confere. Você simplesmente se tornou aquele aluno, aquela aluna que dava uma risada e seguia em frente e seguia o seu caminho, certo? Não tem mais graça te provocar, não tem mais diversão em ficar te provocando. Claro, não tem nada de divertido, mas é só uma forma de ilustrar a brincadeira. Então, quando nós aprendemos a ter grandeza de sabedoria amorosa dentro de cada um de nós, isso é a consciência elevada do ser humano, a sabedoria amorosa. A sabedoria amorosa para com você mesma, para com você mesmo, é o que te confere a não reação habitual em relação a tudo que lhe acontece. Um tropeço na rua pode lhe dar aí uma sensação desesperadora, né? Ah, é um sinal negativo, eu tropecei na rua e tal, e agora o que vai me acontecer? Qual será o próximo problema que eu vou enfrentar? Isso vai atraindo coisas horrorosas para a tua vida, isso vai puxando para você, porque você é uma força de energia consciente. Cada vez que você se conscientiza mais de que a vida é dor, a vida é sofrimento, tudo é difícil, tudo é um problema, por que as pessoas são desse jeito, por que o mundo é assim, você simplesmente está trazendo para você todas as dificuldades, todas as mais circunstâncias negativas que estarão de acordo com a sua consciência, a forma como você enxerga, a tudo e a todos, a tudo que lhe acontece ao mundo à sua volta e a todas as pessoas. Você é uma força de energia consciente, você atrai para você tudo aquilo que você conscientemente, constantemente está pensando. inconscientemente nós temos dentro de nós esta consciência do sofrimento humano como algo normal, que a sociedade entende como normal. Não tem nada de normal nisso e que vocês sejam todos pessoas que vão mudar esse conceito e simplesmente entender que a única dificuldade que existe no planeta Terra é o domínio do ser humano sobre si próprio, é o domínio amoroso do ser humano sobre si próprio. Esse é o único encalacro que existe. Aí a gente justifica tudo, a gente justifica as pessoas, a gente justifica as situações, as circunstâncias, mas está vendo, olha só como é difícil, mas olha aquilo que aconteceu, mas olha não sei o que, inconscientemente nós estamos querendo justificar a impressão que nós temos do mundo, um lugar difícil, um lugar repleto de dificuldades, pessoas imperfeitas à nossa volta, enquanto nós nos consideramos também imperfeitos ou maiores do que os outros. E assim a gente vai simplesmente gerando mais dificuldade para cada um de nós. A única dificuldade existente no planeta Terra, a única, é justamente o domínio que o ser humano tem de si próprio, a capacidade que ele tem de dominar a sua mente e as suas emoções. Para fechar essa brincadeira aqui, que eu quero dar um... Eu sou bem estranha e eu rio de mim mesmo. Vem, Carmen. Todos nós, isso é inerente à humanidade, não tem jeito. Como eu disse, pouquíssimos, pouquíssimos seres humanos hoje na Terra tem um autodomínio suficiente para poder simplesmente passar por essa Terra absolutamente repleto de amor e de luz como é a essência de todo ser humano que é o que tem que resplandecer dentro de cada um de nós. Mas, isso não deve fazer com que nós não tenhamos, a partir do momento que nós nos conscientizamos disso, a vontade de treinar e de nos autodisciplinar ou autodominar nossos pensamentos e nossas emoções. Esse é o trabalho que nós temos que fazer aqui na Terra. É uma parada com a gente, não é uma parada com os outros nem com o mundo, é com a gente mesmo. Então, quanto mais nós treinarmos e é uma prática, é um exercício, da mesma forma que nós fazemos exercício para emagrecer, perder uns quilinhos, nós também devemos fazer diariamente, conscientemente, constantemente, o nosso exercício de saber reagir melhor a tudo que acontece e a todas as pessoas à nossa volta. Cada vez mais, não sermos os alunos que ficam enlouquecidos às primeiras provocações, aos bullying sofridos na sala de aula, mas nós, cada vez mais, sermos os alunos que conseguem reagir de uma forma gostosa, amorosa, plácida, tranquila, em paz, sereno, serena e feliz. Quando nós fomos trabalhando isso, ou seja, através da nossa intenção de nos tornarmos isso, simplesmente, essas coisas vão se desdobrando na nossa vida. Tudo é um grande desdobramento. O desdobramento da consciência de que todo ser humano tem o medo, tem a angústia, tem o sofrimento, tem a dor, faz com que nós acabemos nos batendo nessas circunstâncias e nessas situações. A consciência de que você é um ser humano de paz, de amor, de luz, de tranquilidade, que tem todo aí o merecimento da felicidade plena e absoluta e que cada vez mais que você cuidar da forma como você reage às circunstâncias e às pessoas, isso vai se tornando uma realidade na sua vida cada vez mais presente, cada vez que você se conscientiza mais de que você é paz, é luz, é amor, é harmonia, é tranquilidade, que você está aqui somente para aprender a se tornar um ser de amor e de luz que é a essência daquilo que você é feita, daquilo que você é feito, os sofrimentos, as angústias, as dores vão se esvaindo da sua vida, vão sumindo da sua existência e aí sim você plena nesse planeta, você simplesmente se transformou absolutamente em amor e luz e você vai vivenciar uma existência muito mais gostosa, muito mais tranquila, em que você vai realizar coisas incríveis e maravilhosas porque as coisas não são difíceis, não são complexas, não são desesperadoras, não é difícil, não é complexo, não é uma missão impossível você controlar a sua mente, as suas emoções e poder em paz, em calma, em tranquilidade realizar coisas maravilhosas nessa terra, não, não é difícil, isso é um conceito que você cria na sua cabeça mediante aquilo que você assistiu no correr da sua vida e as formas como você reagiu negativamente a tanta dificuldade, a tantas coisas, a tantas situações impostas na sua vida, a forma como nós reagimos é o que faz as coisas se tornarem difíceis ou fáceis, a forma como nós reagimos é aquilo que nos dá aí o entendimento do que é complexo, necessita de muito esforço, para mim é complicadíssimo, nada disso, isso é só um conceito mental que você criou para você, não tem nada de difícil, você é um ser humano dotado de uma potência de energia, de amor, de luz, com cérebro maravilhoso, capaz de fazer coisas absolutamente incríveis, basta simplesmente você entender que as coisas são tranquilas, são fáceis, são resolvíveis e que você cada vez mais vai ter domínio sobre um fluxo de pensamentos conscientes ou inconscientes que está aí jorrando de dentro de você fazendo com que você atraia inconscientemente cada vez mais coisas difíceis negativas, ou seja, aquilo que está em acordo com a forma consciente com que você enxerga o mundo e as pessoas, se você enxergar as coisas e criar uma consciência da paz, da tranquilidade, do amor dentro de você, de que as coisas são fáceis, são tranquilas, que cada vez mais você vai poder trafegar num lugar de paz, de amor, de calma, que não, as pessoas não são perfeitas como você gostaria que elas fossem, que não, o mundo não é perfeito como ele gostaria que você fosse, mas que simplesmente eles são perfeitos porque eles estão te treinando para ser uma pessoa muito melhor do que você é hoje, nisso o mundo e as pessoas estão agindo perfeitamente e precisamente, é daí que nós começamos a mudar o arco da nossa visão ao invés de olhar para fora, começamos a olhar para dentro e aí sim nós entramos num processo de crescimento, de evolução e de desenvolvimento, tá, depois do ato de amor que falei que pratiquei ontem gozei de muita paz no meu coração, minha filha também quer ser diferente daqui para frente, agradeço a Deus pela oportunidade, que bom massinha, maravilha, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui que eu engatei no assunto e não parei, é difícil mas possível, evoluir é necessário buscando equilíbrio, é verdade que o amor é um ingrediente obrigatório em qualquer receita, perfeito, se coelho, viu, é, 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 a única dificuldade, a única dificuldade é a nossa forma de reagir as coisas, é a única dificuldade e a nossa mudança de consciência, não, o mundo não é imperfeito, as pessoas não são imperfeitas, tudo é um treinamento para você se tornar perfeito, para você se tornar perfeita, é só isso, e o que é a perfeição do ser humano? É reagir de uma forma amorosa a tudo que lhe acontece, ah, vão cuspir na minha cara, eu tenho que ter amor, não, não é isso, mas você simplesmente falar, essa pessoa que me agrediu está precisando de muito amor e está precisando de muita luz, tomara que ela consiga um dia obter isso, eu, é, aquilo que eu desejo para mim, eu desejo para ela também, só isso, e aí você anda tranquilo, viu, é, ei, o Virinha, um beijo para você, fico muito, fico muito sério, isso atrapalha muito, muita atenção, aos poucos as mudanças estão acontecendo, é isso Rubens, a única dificuldade é você lidar com você, só isso, tá, e quando você olhar para você e começar a ficar consciente de que é fácil, é muito fácil você lidar com você, é muito tranquilo você lidar com você, é uma nova forma de consciência, porque a tua consciência criou na tua cabecinha, é difícil lidar comigo, eu tenho muita dificuldade de lidar com os meus sentimentos, eu tenho muita dificuldade de lidar com os meus pensamentos, entendeu, olha o pensamento, a consciência que está sendo criada, o que nós atrairemos, qual será o desdobramento de uma consciência assim, é muito difícil lidar com os meus pensamentos, é muito difícil lidar com os meus sentimentos, qual o desdobramento dessa consciência, mais dificuldade, com certeza mais dificuldade, se você começar a criar uma nova consciência, é fácil, é tranquilo, é amoroso, é em paz, eu vou saber lidar com os meus pensamentos, e com as minhas emoções, eu já estou conseguindo, cada dia eu estou melhor, cada dia é mais fácil para mim lidar com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, é só eu tomar cuidado como eu reajo a tudo e a todos, assim vai ficar cada vez mais fácil, cada vez mais fácil, essa nova consciência vai mudar completamente o escopo da sua história de vida, viu, eu também sou assim, Carminha, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, o que mais que vocês estão falando, deixa eu ver aqui, bom dia Pedro, meu mano querido, eu respondi a minha filha com muito amor, ele foi muito bom, ei Marcinha, que bom, pois ela demonstrou uma tensão de mudar, gratidão, eu que te agradeço Márcia, foi muito bom você ter falado com a gente ontem, porque com certeza a conversa serve para muitas pessoas, oração da serenidade, Deus dá-me serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso mudar, e sabedoria para saber distinguir uma coisa da outra, coragem para mudar as coisas que eu posso mudar, Adriana Correia, é você, você pode mudar, aquilo que você pode mudar, está dentro de você, essa oração é de muita sabedoria, sabedoria para saber distinguir uma coisa da outra, ou seja, tudo que está fora de você, não há alteração, é uma reação, a forma como você se domina, como você se controla, então a coragem para mudar internamente, e aquilo que eu não posso mudar, o que está fora, na verdade, eu posso mudar, isso é mutável, a partir do momento em que eu mudar a forma como eu penso e a forma como eu sinto, eu mudei isso, eu mudei todo o escopo lá de fora, porque eu estou sabendo reagir ao que me acontece, e óbvio, tem coisas que acontecerão que não dependem da gente, que não dependem das nossas capacidades de mudança, a partir daí sim, eu não posso mudar aquilo que está fora, eu posso mudar tudo que está dentro, esse é o meu trabalho aqui nessa escola da vida, mudar a forma como eu penso, mudar a forma como eu sinto, se eu trabalhar dentro de mim, eu estou respeitando a oração da serenidade, ou seja, distinguindo uma coisa da outra, a sabedoria do amor é justamente isso, eu posso mudar a mim, eu posso trabalhar a mim, se eu começar a trabalhar dentro de mim, a forma de eu reagir a tudo fora, tudo fora impacta diferente na minha vida, e assim eu consigo, eu consigo fazer as mudanças que eu preciso fazer, na verdade, são dentro de mim, viu, muito obrigado, mesmo algumas palavras com erros, liga não, está tranquilo Rubens, faz muito sentido suas colocações, quanto mais se estressa, quanto mais se atormenta com provocações, mais elas ganham força sobre nós, trazendo vários pensamentos nisso, faz muito sentido, pode ter certeza meu amor, é exatamente isso, estou no caminho certo, buscando, encontrando a minha paz, ei que bom Claudinha, maravilha, Pedro ouvindo suas declarações com amor, muito obrigado Irene Pereira, deixa eu ver aqui, que mais que vocês estão falando, Marcelinha, a mudança coletiva não existe, existe a mudança e evolução pessoal, dessa maneira somos fontes de luz, amor e expansão, perfeito Marcela, quer mudar o mundo, muda-se própria, muda-se próprio, em primeiro lugar, em primeiro lugar, assim nós vamos estar mudando o mundo, para um lugar muito melhor, pode ter certeza, quanto as pessoas, hoje eu vou explodir a mão nessa carranquinha, que bom, estou caminhando no salto, te ouvindo, que presente, coisa boa, existem pessoas que te flagelam, em algumas religiões tristes, muito triste mesmo, bom dia a todos, bora abençoar a vida, eu sou Marceli Lima, muito obrigado Marceli, pela sua presença aqui, muito obrigado pelo seu carinho, hoje o Pepito está aqui, não me deixou dormir, ei Carminha, coisa boa, que bom que ele está por aí, bom dia a todos, bom dia minha esposa, deixa eu ver o que mais aqui, meio que seja a mudança, que você quer no mundo, perfeito Bruno, exatamente isso, deixa eu ver se vocês jogaram, mais alguma coisa aqui, pessoal desculpa, não ter dado aí, os bons dias a todos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas vi as fotos da sua mãe, ei que legal Zéria, vocês parecem muito com ela, os dois são iguais, que bom, eu dei sorte mesmo, nessa brincadeira aí, então pessoal, essa live é para ouvir mais de uma vez, essa live é para ouvir mais de uma vez, porque ela vai te botar no bom caminho, ela vai te dar justamente, aquilo que nós precisamos, cada vez mais, criarmos na nossa consciência, a forma como nós pensamos, a forma como nós sentimos, nós trazemos uma herança, de dor, sofrimento, necessidade, disso tudo, que não diz respeito, ao trabalho, de evolução e crescimento, que todos nós devemos fazer aqui na terra, muito pelo contrário, não entra nessa onda, porque senão, você vai atrair mais disso para você, isso é um hábito, um vício, que os seres humanos carregam dentro de si, mediante uma sociedade construída, na involução humana, e nós já estamos prestes a dar o próximo passo, no crescimento e na evolução dos seres humanos, estamos nesse momento de mudança, de conceito e de consciência, quanto mais conscientes estivermos, de que é você quem deve trabalhar dentro de você, e se tornar cada vez mais, aquilo que é a sua essência, amor e luz, plenitude, paz, tranquilidade, serenidade, que o mundo só está aí, para trabalhar o seu desenvolvimento, a sua evolução, e o seu crescimento, e quanto mais você souber reagir, de uma forma plácida, serena, tranquila, amorosa, com você mesmo, com você mesma, a tudo, o que te acontece, mais as coisas maravilhosas, irão acontecer na sua vida, você terá uma consciência, de amor, de luz, de paz, e isso vai trazer para você, circunstâncias em igualdade, com a sua consciência, e claro, você sempre será testado, você sempre será testada, não se desespera, não se espanta, mas eu estava com pensamentos maravilhosos, e aí aconteceu uma tragédia, não se espanta, não se enlouqueça, é só o mundo, trabalhando, para você se tornar, ainda melhor, é só isso, então, vão acontecer coisas, agudas, situações agudas, vão, porque você precisa, cada vez mais, se transformar, em uma pessoa, ainda mais tranquila, ainda mais serena, ainda mais amorosa, é só isso, quanto mais você souber reagir, com mais amor, por você, por tudo, e por todos, a sua volta, mais você se engrandece, mais sua alma, se torna dominante, mais o seu espírito, de luz e de amor, resplandece, nessa terra, e aí você pega, isso tudo que você está pegando aí, isso tudo que você está aprendendo, e não deixa de repassar, de compartilhar, com outras pessoas, para que você possa também, ser um agente, de mudança, de consciência, da dor, do sofrimento, e da angústia, para o amor, para a paz, e para a tranquilidade, porque você vai estar ajudando, muitas pessoas, em consequência, a essa conversinha, que nós estamos tendo aqui, e o barato, é justamente esse, nós compartilharmos, tudo aquilo, que nós pudermos compartilhar, no intuito, de ajudar, a humanidade, a se tornar, uma humanidade, mais amorosa, mais consciente, do poder, da capacidade, que o ser humano tem, de realizar coisas, absolutamente lindas, e maravilhosas, ou seja, é sua missão, também nessa terra, poder oferecer, um pouco de luz, para o próximo, um pouco de amor, para o próximo, então se você, recebeu esse amor, e essa luz, aí hoje, se você sentiu isso, no teu coração, não deixe de compartilhar, com as pessoas, que você ama, não é compartilhar live, vocês sabem, que eu não, não é, essa brincadeira, a brincadeira, é você, na conversa, no olhar, no amor, na amorosidade, poder ajudar as pessoas, a se tornarem seres humanos, melhores, tá, compartilha, o que você está sentindo, no seu coração, tá, não precisa compartilhar live, não, a live depois, você escuta de novo, se você achar que deve, tá, o meu maior desafio, é viver uma parceria, com a centelha divina, que eu sei, que habita em mim, sentir, pensar, e agir, como se, somos um como um todo, com todos os momentos, será o ponto de virada, Renatinha, é a tranquilidade, a paz, e o amor, que você sente dentro de você, a serenidade, tá tudo bem, tá sempre tudo bem, tudo tranquilo, o mundo tá correndo, do jeito que ele tem que correr, as pessoas são do jeito, que elas são, tá, e nós, cada vez mais, trabalhando, no intuito, de nos tornarmos, é, seres amorosos, tranquilos, em paz, tá, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, as coisas não são tão difíceis assim, pelo contrário, a única dificuldade, é nós lidarmos com a gente, tá, e o que a partir de hoje, nós vamos criando a consciência, de que isso, não é mais difícil, é fácil, tá, cada vez que nós, impormos, a nós mesmos, o conceito, da facilidade, da tranquilidade, que não é necessário, ninguém ficar se matando, por aí, pela vida, se arrastando, em dor e sofrimento, para se tornar, uma pessoa digna, de ser reconhecida, por uma humanidade, involuída, né, mas ao contrário, você cada vez mais, ser o diferente, a pessoa que está repleta, de luz, de amor, de paz, e de serenidade, pode ter certeza, você vai estar dando, um passo largo, para ir para o próximo nível, né, de existência, aqui, no nosso planeta, nós estamos nos encaminhando, para um período de mudanças, muito grandes, é importante, que você, em paz, em serenidade, em tranquilidade, em amor, se prepare, para um próximo estágio, de existência, tá, isso vai te trazer, muita alegria, muita felicidade, muita saúde, abundância de vida, mesmo, abundância de vida, real, tá, vai tirando, de dentro de você, todas as, 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 dificuldades aí, elas não existem, são criações, da mente humana, tá, obrigado, Luiz Aburda, muita gratidão, muito obrigado, Pamela Pombo, pessoal, 10 horas e 3 minutos, muito obrigado aí, por vocês me darem coisa, tão preciosa da vidinha de vocês, como o seu tempo, eu espero ter sido útil, espero ter ajudado vocês, de alguma forma, tá, e que, esse amor e essa luz, seja compartilhado aí, para, de vocês, para mais pessoas, tá, lembra, o trabalho é dentro de cada um de nós, o exercício é dentro de cada um de nós, tá, quanto mais nós trabalharmos as nossas reações mentais e emocionais, aquilo que nos acontece, mais nós estaremos nos tornando seres humanos grandiosos, tá, então, trabalha isso aí você, esse é o exercício de casa hoje, tá, para você poder ter um 26 de novembro único, especial na sua vida, e que assim seja, daqui para frente, dias absolutamente maravilhosos, porque você começou a se tornar um ser humano, absolutamente repleto de luz e de amor, é a sua essência, você é feito disso, mas um ser humano mais grandioso, maravilhoso, um exemplo, para toda a humanidade, de como se deve reagir amorosamente, a tudo e a todos, tá, que vocês todos, é, se transformem, nessas pessoas que vão guiar, iluminar, tantas outras pessoas, tá bom, muito obrigado aí, pessoal, e que todos vocês, explodam de amor nessa terra, que todos vocês, rasguem, o planeta terra, de tanto amor, de tanta luz, de tanta gratidão, de tanta compaixão, de tanta empatia, de tantas coisas maravilhosas, que vocês, enquanto seres humanos, repletos de luz e de amor, grandiosos, que são, em sua essência, consigam aí, passar, para tantas outras pessoas, que vocês tenham, 26 de novembro, absolutamente, único, absolutamente, maravilhoso, absolutamente, esplendoroso, esplendoroso, tá, muito obrigado, a todos, e desculpa, eu não ter dado, os bons dias, nominais, a todos vocês, tá, mas é porque, eu engatei no papo aqui, e não queria mais parar, tá, muito obrigado, Marisa Anjos, muito obrigado, minha irmã Marisa, Bossa Cristina, muito obrigado, muito obrigado, Ilani, Buque Carvalho, muito obrigado, muito obrigado, a todos, que todos vocês, tenham um dia maravilhoso, que todos vocês, tenham um dia excepcional, e às 19 horas, nós estamos de volta aí, para fechar a semana, tá, muito obrigado, a todos, que todos tenham um dia, absolutamente, maravilhoso, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. e aí, e aí, e aí,